Ouvido do Estado da Bahia Ouvido do Estado da Bahia Ouvido do Estado da Bahia A gente, na política, a gente trabalha com projetos políticos Mais do que nomes, mais do que partidos A gente constrói projetos políticos E o projeto político que vem hoje, sendo implantado no Brasil Que começou a fazer com o Lula e segue com o Dilma E o projeto que está no governo do Estado, o Jacques Wagner Que é o mesmo projeto que o Moema tem em Lauro de Freitas Já agora no segundo mandato Ele reflete uma grande diferença Uma grande diferença desses políticos tradicionais Desses partidos tradicionais Que a gente vê no dia a dia da política brasileira A gente lembra quando o Fernando Henrique Era presidente da República A SEM era governador Nós sabemos muito bem o que a gente passava nesse país Nós, quando vinha o Fundo Monetário Internacional A gente ficava... O país ficava assustado porque eles podiam colocar novas sanções Porque a política era uma política voltada para a exportação E toda a crise que tinha, o país ficava em crise Quando o Lula subiu Que fez uma mudança de lógica nos projetos dos governos Fazendo com que se trabalhasse a inclusão social Os governos anteriores faziam a exclusão Favorecendo os pequenos grupos E o Lula trabalhou exatamente o inverso Fazendo a inclusão social E com o crescimento Inclusive da renda dos pequenos Das pessoas que menos recebiam A gente consegue perceber que o país hoje Sobrevive no seu mercado interno Então, o Brasil cresceu, se consumidou E hoje, quando o FMI vê no Brasil Vem para pedir dinheiro Porque o Brasil vai muito melhor Do que aqueles países europeus Que antigamente eram que estavam as normas E é isso que a gente precisa fazer aqui em Nazaré A gente precisa inverter a prioridade Nós não podemos admitir mais governos Que são voltados para uma minoria Se perpetua no poder Nós temos que fazer um governo Para o povo de Nazaré Para que a gente possa fazer com que a cidade Cresça a partir dos seus habitantes Não adianta fazer obras Por maiores que sejam Nem isso está sendo feito aqui Mas mesmo que fizesse O mais importante A obra mais importante do governante É o resgate da dignidade E de melhorar a solução de vida do seu povo E é isso que a gente percebe E está se construindo aqui Adriano Tourinho é mais do que um candidato Um pré-candidato a prefeito em Nazaré Adriano representa um novo projeto político Para Nazaré Para resgatar de Nazaré O que é o que é o mesmo direito Resgatar a dignidade do seu povo E resgatar uma Nazaré Que de fato traga orgulho Para a sua população Então esse é um caminho Que pudesse ser trilhado E depende do mundo de cada um Que está aqui Porque não é um caminho A ser trilhado só assim Agora nós fazemos parte De um conjunto De um grupo Que se prepara Para enfrentar essas eleições Temos à frente Adriano Tourinho Mas temos Em cada uma das pessoas aqui presentes Em cada uma das pessoas aqui presentes Um guerreiro nessa batalha Hoje começa a caminhada Para que a gente possa levar Não só Adriano para ser o prefeito Mas para que a gente possa fazer com que Melhor a bancada de vereadores Voltando vereadores realmente comprometidos E que a gente traga esse projeto De felicidade certa do Brasil Para o Nazaré Então começa a caminhada Da vitória do povo de Nazaré Da vitória de As Grandes Tourinhos Obrigado